Eu estou sendo atingido por uma saraivada de rosas. Maravilha! Leve esse exemplo para o mundo. Ela é a minha moedinha número um. Você foi a maior das minhas amarguras E vive até hoje na minha loucura E foi a mais cruel de todas as vitórias E faz parte do livro das minhas memórias Lembrar de que nem tanto bom você me deu Só machuca alguém que não viveu Comigo! Vou começar, vou tentar viver E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir A despedida do amor E agora que voltei A minha realidade Tá difícil Tentando esquecer Que tudo foi verdade Vou rebuscar do fundo Nas minhas memórias Pra riscar você A minha história Comigo! Vou começar, vou tentar viver E pra não chorar E pra não chorar Vou tentar viver E pra não chorar Antes de partir Vou tentar sorrir Nas minhas memórias Wow!